Nesse campo tão imenso, um amor bem maior Brota como a semente regada com suor Do trabalho do seu povo, que não cansa de lutar Porque ama essa morena, que só faz nos encantar A gente que faz, quando juntos bem mais Campo grande é da paz, por você sempre mais Abra o seu coração, e abrace essa morena Porque aqui é nossa terra, investir vale a pena No quadro policial, os bastidores do submundo do crime A notícia como ela é, sem retoques ou maquiagens A verdade doa a quem doer A operação Sinal Vermelho foi deflagada pela Corregedoria do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN E teve apoio da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul Desde as 6 horas da manhã desta sexta-feira 13, foram 20 mandatos de prisões expedidos A funcionários que estavam ligados no esquema de facilitação das provas escritas para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação Bom, acerca da investigação, né, operação Sinal Vermelho Sinal Vermelho à corrupção, né, desencadeada hoje pela manhã Deflagrada hoje pela manhã Nós temos a dizer o seguinte Em meados de setembro Nós tomamos conhecimento acerca de várias irregularidades Junto à realização de provas práticas de exames veiculares Tanto quatro rodas, duas rodas Categorias A, B, C, D e E A partir daí foi dado início a investigação Em loco, né, porque foi dado como ponto de partida uma cidade do interior Porque as bancas examinadoras, elas são fixas e percorrem o estado todo São seis bancas aproximadamente que percorrem o estado todo Então foi informado que seria, que aconteceria em uma cidade que seria na Viraí Durante as investigações Se levantou que a banca não agia somente nessa cidade Mas também em outras da região e no estado todo, por fim Tá O que que aconteceu? Nós começamos a investigar os condutores Durante as investigações, eles confessaram Os condutores confessaram Foi comprovado que muitos deles eram analfabetos Então não tinham condições sequer de passar no exame teórico Prova prática, também não A partir daí, diante da confirmação Nós começamos a fazer várias diligências Análise de RENACH, né, que é o processo de habilitação E com aferição de assinaturas O que que nós verificamos? Os condutores, os candidatos, falsificavam os comprovantes de residência Para trocar o seu domicílio, a fim de trocar o seu domicílio E ir ao encontro da banca corrupta, digamos assim A quadrilha agia principalmente no interior do estado de Mato Grosso do Sul E era composta por proprietários de autoescola Examinadores do DETRAN e até mesmo médico O valor do pacote, como assim eles se referiam Variava entre 3 mil reais e 2 mil e 500 reais As pessoas que se beneficiaram através da quadrilha Terão a sua CNH cassada e responderão por corrupção ativa Até o momento foram 17 pessoas presas Dentre esses 17 examinadores do DETRAN, funcionários efetivos Aplicadores de prova teórica que são contratados da FAPEC Médicos, tá certo? E instrutores e donos de CFC Os valores que nós esperávamos, valores mais altos Na compra da CNH Os instrutores intermediavam o acerto entre o aluno, o candidato e os aplicadores Quem já está preso, está preso na temporária E agora nós vamos decidir acerca da representação pela preventiva Tá certo? E vão responder ao processo administrativo para demissão O envolvimento dessa banca aí afere a credibilidade do DETRAN Como que o DETRAN vai agir agora, daqui para frente? É, nós vamos agir como vimos agindo Fiscalizando Fazendo com que aqueles funcionários que trabalham hoje Em função dessa operação Saibam que nós estamos vigilantes E que esse trabalho vai continuar Executando através de rodízios Que essa banca faz um rodízio Não é fixa Então, esse trabalho vai continuar E a fiscalização que interessa Que tem que ser intensa Através da corrigidoria E também do pessoal do DETRAN Que faz esse trabalho Israel Espíndola para o H News A sua TV na web No quadro policial Os bastidores do submundo do crime A notícia como ela é Sem retoques ou maquiagens A verdade doa a quem doer E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti